O aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional e uma administração mais eficiente que investiu na produção e cortou despesas fizeram com que a Petrobras voltasse a ter lucro depois de cinco anos. Em 2018, a companhia registrou um saldo positivo de R$ 25,8 bilhões. Foi o maior lucro da empresa desde 2011. Além de aumentar o faturamento, a Petrobras conseguiu reduzir a dívida em quase R$ 25 bilhões. Aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, economizar. Essas são as principais metas da Petrobras para 2019. A ideia é cortar gastos desnecessários. A companhia vai ampliar a política de desinvestimento. A expectativa é de anunciar daqui a três meses uma lista de refinarias que vão ser vendidas. Para reduzir despesas, o prédio da Petrobras, na Avenida Paulista, em São Paulo, e um dos edifícios da companhia, no Rio de Janeiro, vão ser desocupados. Também está sendo estudado um plano de demissão voluntária incentivada. A estrutura mais enxuta vai permitir aumentar o investimento na área de exploração de petróleo e gás. Os resultados, como eu disse, foram muito bons. Eles são os melhores de muitos anos. Ficamos muito felizes. Eu acho que é o resultado do esforço de todos na companhia. E isso motiva mais ainda as pessoas a continuarem a buscar resultados muito melhores. Como eu falei, os melhores dias da Petrobras ainda estão à frente de nós. As duas palavras são chaves. Economia de custos e produtividade.